Fala, concurseiro da PM, tudo bem? Professor Jean Azevedo em mais uma aula pra sua preparação. Mas antes de entrar no conteúdo de geografia, resolvendo provas anteriores e ampliando a discussão, eu quero falar com você, concurseiro da PM. Você tem que se preocupar, sim, com os conhecimentos gerais. Por quê? Porque você tem que gabaritar. É um concurso mega concorrido. E possivelmente você tenha mais dificuldade em matemática, em língua portuguesa, como todos. Então se você garante conhecimentos gerais, é um passo grande pra conseguir a sua nomeação. Porque aqui no canal Geografia, na plataforma Gabarita Gel, nós falamos em nomeação. Somos especialistas em ciências humanas para concursos públicos. Só pra você ter uma ideia, tivemos aprovados no concurso da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é concorridíssimo e dificílimo. E tivemos também aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal, com mais de 2 mil alunos, estudando pela nossa plataforma. Dá uma olhadinha ali no gabaritagel.com.br. Estamos lançando um curso pra você gabaritar, por isso que é Gabarita Gel. Tanto Geografia quanto História. Dá uma olhadinha, o preço praticamente é um lanche e uma Coca-Cola. Então ó, tamo junto, até a sua aprovação, não perde chance não. Se inscreva no canal, curta porque vai ter um monte de resolução. Vamos pra aula então, ó. A aula vai dar início resolvendo questões da prova de 2014. Faz muito tempo? Faz. Mas Geografia é a mesma, os temas se repetem, a discussão sempre é envolvendo matriz energética. Quando eu falo matriz energética, é aquilo que o Brasil mais utiliza pra produção de energia elétrica. Então para pra pensar, qual é a matriz energética do Brasil? Hidroelétricas, a sua grande maioria. Mas por conta da seca que nós tivemos anos atrás, ou por conta do aquecimento global que está levando o país ter várias secas, de ano pra ano, o governo ele constrói termoelétricas. Presta atenção nisso. Essas termoelétricas, você tem queima de combustível fóssil, que é aquele não renovável, que não se renova com facilidade, como o petróleo, como o carvão mineral, presta atenção nesse detalhe, pra produção quando faltar água nos reservatórios. Fora que o país está investindo em energia sustentável, renovável, que eu vou citar, olha aqui, energia solar e energia eólica. Ponto importante aqui pra gente discutir. São dois tipos de energia renováveis. Tranquilo? Beleza? Vamos nomear? E a questão fala disso, ó. Com o preço mais baixo, o grande potencial brasileiro finalmente começa a sair do papel. Então você teve investimento em tecnologia pra facilitar a produção de energia eólica. Aponta que a capacidade instalada das usinas crescerá 320 ao longo de uma década. Calcula-se que haja potencial pra se instalar 300 mil megawatts de usinas. Cara, absurdo. O crescimento desse tipo de usina renovável, olha o ponto aqui, é muito importante. Então eles tiraram um texto, a Vunesp é mãe, a Vunesp vai te dar a questão, porque você é gabarita gel. O que ele está falando aqui? Da energia termoelétrica? Ai, Jean, você falou disso. Não, ele está falando de renovável. Quando eu falo de energia produzida a partir das termoelétricas, eu estou falando de não renovável. Guarda isso. Xistobetuminoso. Isso aqui tem a ver com não renovável? Não, isso aqui é combustível fóssil, vem da rocha. Pode também cruzar. Cruzar, gente, é isso aqui, ó. Risca. Tá? Risca pra você não se atrapalhar lá na hora. Um monte de questão, você se embanana, é normal. Olha C. Energia nuclear, meu Deus. O Brasil produz energia nuclear? Sim. Onde, Jean? Em Angra. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu tenho duas usinas lá. Angra 1 e Angra 2. Tecnologia alemã. É pra mostrar pro mundo. Olha, o Brasil tem capacidade de produzir energia nuclear. Mas não abastece grandes regiões. A grande maioria é hidroeletricidade. E a resposta certa aqui, energia eólica. A partir da movimentação dos ventos. Onde se produz isso? Em duas regiões específicas. No sul do país e no nordeste. Você tem entrada de ventos ali, que eu chamo de ventos alísios. E no sul, o vento minuano, que faz gerar aquelas turbinas imensas e gerar a produção de energia eólica. Gás natural? Claro que não. Gás natural tá ligado à produção de petróleo. Onde tem petróleo, tem gás natural. Nós importamos gás natural da Bolívia a partir do gasoduto Brasil-Bolívia. Guarda isso, que é show de bola. Vamos pra próxima questão. Vamos lá, galera. Vamos estudar. Questão que vai falar de população. Jean, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Eu estudei lá no ensino médio. Nossa, fiz mal. Eu entendo. Por isso que no Gabaritagel você tem todas as aulas organizadas, listas de exercício, monitoria. E se a gente tiver um grande grupo lá, até monitoria via WhatsApp. Nós temos isso também, essa possibilidade. Então, ó, vamos lá. Preço. Se você entrar lá, você vai ver que é praticamente de graça. Quando eu falo população, no concurso da PM vai cair demografia brasileira. Nós vamos estudar o Brasil. Então, como se comporta a população brasileira no passar dos tempos? Aumentou, diminuiu, saiu da área rural, foi pra área urbana, o famoso êxodo rural? Qual o estado é o maior? Qual o estado é o menor? Qual é a área de expulsão de pessoas? Quando eu falo expulsão, é involuntária ou voluntária? Quando eu falo de refugiados? Quando eu falo de migração? Então, fica ligado nisso. E a VUNESP adora tabela. E ela vai trazer aqui uma tabela, gente, ó, taxa de fecundidade. Guarda isso. Fecundidade é número de filhos por mulher. Olha esse dado. Isso aqui sempre cai, gente. Número de filhos por mulher. Então, presta atenção aqui. Sua avó, quantos filhos ela teve? Te garanto que aí, quatro, cinco, né? Sua mãe, quantos? Dois, três. E você? Quantos filhos você vai ter? Um ou dois? Então, quer dizer o quê? Presta atenção. Que a taxa de fecundidade, ela está caindo. Eu quero saber o porquê ela está caindo. Qual o comportamento da mulher que está levando essa taxa de fecundidade cair? E quando começa a cair a taxa de fecundidade, ela cai a partir da década de 60, tá? Começa a se reduzir na década de 60 por conta do êxodo rural. Então, as pessoas estão saindo da área rural, indo para a área urbana. Por quê, Jean? Porque o presidente da época, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Tem aí um projeto de Brasil Urbano e também estava ligado à nova Divisão Internacional do Trabalho, legado à entrada das multinacionais no Brasil, que precisava de mão de obra. Então, as pessoas começam a ser pressionadas do campo para vir morar na cidade. É o processo de urbanização de macrocefalia urbana. Não está entendendo nada disso? Tá? Calma! Vai aparecer aqui no card também uma aula aqui no canal Geografia para você assistir de população. E olha aqui o dado. Mostra que está reduzindo. E olha como está reduzindo, né? Em 1950, que eu tenho um Brasil rural, era de 6,21 filhos por mulher em média. Eu tinha uma vizinha que tinha 12 filhos. Que absurdo! 12! E isso está se reduzindo. Em 2010, olha aqui, 1,90. Hoje é 1,78. Possivelmente daqui 20 anos, guarda esse dado aqui, vai ser um filho por mulher. E daqui 30, 40 anos, 0,8. Então vai ter muitas mulheres sem filhos. Então nós reduzimos a taxa de fecundidade. Vamos para a questão que é isso que interessa? A leitura da tabela e dos conceitos sobre população brasileira permitem afirmar que, guarda aí, o declínio da fecundidade entre as décadas de 50 e 70 ocorreu devido à campanha de controle de natalidade desenvolvida pelo Estado. O Estado falou assim, ó, gente, não pode ter filho. Olha, vamos fazer laqueadura, vamos aí, né, vamos fazer cirurgias, vamos distribuir preservativos? Tinha, mas não era nada oficializado. No Brasil nunca teve uma campanha oficializada pelo Estado. Tá? Então guarda isso aí que não é. B, um dos fatores que contribuíram para a queda de fecundidade é maior participação da mulher no mercado de trabalho? Sim! As multinacionais chegaram aqui no Brasil, precisavam de mão de obra, então o que aconteceu? Mulherada, vem! E mulherada é legal, cara, por quê? Pensa no olhar do empresário, não no meu olhar, que é mais crítico. A mulher, ela ganha menos, ela desempenha algumas coisas que o homem não consegue desempenhar, que são minuciosas porque a mão da mulher é menor. Mas qual que é o problema no olhar do empresário? A mulher pode ficar grávida. E aqui entra um ponto importante, a invenção do contraceptivo, da pílula. Então a pílula vai ser um meio científico que vai auxiliar a mulher entrando no mercado de trabalho. Então a mulher começa a adentrar trabalhando, gente. Ela já sabe que filho é custo, todo mundo sabe disso, né? Antes no Brasil rural o filho era mão de obra, agora é custo, é gasto, gasto muito alto. Então você tem toda aí uma diminuição do número de filhos por mulher. Aí vem aqui migração da cidade para o campo e grande influência. Migração da cidade para o campo, gente. Ao contrário, do campo para a cidade. Então isso está errado. Apesar de contínua a queda da taxa de fecundidade entre 1950 e 2010, a estrutura da população permaneceu com predomínio de crianças e jovens. Então está falando que apesar da queda contínua da taxa de fecundidade, a população continuou, não, gente. O Brasil passa por uma transição, guarda isso, que é importantíssimo, transição demográfica. Quer dizer isso? O Brasil está se envelhecendo, está diminuindo o número de crianças e aumentando o número de idosos. Por isso da reforma da Previdência. E a fecundidade teve variações no tempo e no espaço, pois os estados mais populosos sempre... Não, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Beleza, pessoal? Curtiram duas questões que traz um monte de conteúdo. Falei de um monte de coisas aqui. Então curta a cada 100 likes uma aula nova. Tamo junto. Ó, www.gabaritagel.com.br Vamos junto. Até a sua nomeação. Abraços, pessoal. Fui. 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 Fui.